oi estamos aqui agora vamos entrevistar ela que é um grande ícone bailarina dançarina mais de 40 anos trabalha como ícone dos anos 80 e ela vai sair estou aqui agora com ela que é o grande ícone atriz a grande artista que há mais de 30 anos ela trabalha como ícone dos anos 80 com vocês é gretchen gretchen você começou a sua carreira é ainda na na adolescência né com o grupo melindrosas não é isso não é isso na verdade eu comecei a minha carreira é com o grupo zato ele era com uma banda de bailes aqui em são paulo e toda vez que você for falar você tem que botar o microfone pra você quando for falar você passa pra mim é melhor você desligar é é microfone e compra conta 12 aí você pergunta para ele poder editar um dois pergunta você também na sua carreira artística você estrelou um filme pornô não é com o marido um pornô um pornô evangélico vamos dizer assim corte pergunta não existe pornô evangélico e eu não falo sobre esse filme tá legal você coloca a pergunta tá legal você faz um dois e já faz a pergunta não precisa falar vou perguntar coloca um dois você foi casada com a dupla christian ralph não é isso eu não fui casada com a dupla christian ralph eu fui casada só com um é é é é você tinha uma paixão assim é secreto pelo ron yvonne não não existe uma paixão secreta existe uma admiração eu era fã então na época que eu fui conhecê-lo pra mim foi uma assim uma grande paixão como nesse momento você tá emocionado entendeu eu também fiquei muitas vezes emocionada de estar perto do meu ídolo ser manda sua miranda sua irmã não é você é conhecida como a rainha do é bolada e ela a rainha do do dos caminhoneiros e os caminhões assim é como uma senhora é um objetos com a traseira grande e e é meio genético vem desde a minha avó Um, dois A gente pode fazer um paralelo se a senhora for eleita com a Titiolina Que também fez um filme pornográfico e foi eleita E fez grandes coisas boas para o povo, como, por exemplo Como, por exemplo, eu não conheço o trabalho da Titiolina Um, dois Um, dois Eu pesquisei e eu descobri que alguns partidários do PPS Reclamaram que você deu as costas um pouco para a rotina partidária O que é um pouco curioso, porque você começou a carreira me dando as costas e teve sucesso Então, eu sou uma pessoa muito polêmica, diferente E realmente consigo fazer as coisas darem certo, mesmo quando elas não são para dar Um, dois Como é ser um sex symbol aos 60 anos? Eu não tenho 60 ainda, mas quando eu tiver vai ser maravilhoso Eu estou fazendo 49, senhor, esse ano Com muito orgulho, porque são raríssimas as mulheres que chegam nessa idade do jeito que eu sou Serra Nossa, agradece ela e encerra a nossa Ela não quer falar? Então, encerra Fala assim, agora eu quero agradecer você ter participado do meu programa Adorei te conhecer pessoalmente Um, dois Então, vou encerrar aqui a entrevista com a Gretchen Foi muito bom conhecê-la A gente deseja sucesso na candidatura à prefeita de Itaparica Danilo, ilha de Itamaracá Sério, sério, grava de novo Grava de novo, e é Itamaracá É ilha de Itamaracá, não é Itaparica, tá? Sério, então vai Ficou difícil assim Então a gente encerra aqui a entrevista com ela Que é a musa, a bailarina, a cantora É isso aí, a gente deseja sorte pra senhora em toda a sua carreira, sua família, ok? Muito obrigado Danilo, obrigado pelo carinho E sempre que você quiser pode me chamar Que eu vou estar participando do seu programa pra contar as novidades Pra assinar, a senhora assinaria pra lá Não, obrigado Que eu vou estar participando do seu programa pra contar as novidades Que eu vou estar participando do seu programa pra contar as novidades Obrigado.